A Delegacia de Homicídio de Arapiraca investiga a morte de mulher no Rio Grande do Norte que foi assassinada a facadas. A jovem Thalita Borges, de 27 anos, foi morta a facadas na última sexta-feira no bairro Cacimbas. Ela havia alugado a residência onde o crime aconteceu. E na sexta-feira, Thalita Araújo recebeu o suspeito em sua casa no período da tarde. E à noite o crime foi registrado. Ela foi golpeada com uma faca no abdômen e na coxa. Vamos acompanhar o que diz o nosso repórter Eduardo Cardeal sobre o caso. Olha só, o crime que aconteceu na última sexta-feira à noite aqui no município de Arapiraca vem repercutindo bastante, não só aqui no estado de Alagoas, mas praticamente em todo o Nordeste. A norte-riograndense Thalita Borges, de Araújo, de 27 anos, cabeleireira, norte-riograndense, mais precisamente da cidade de Parnamirim. Segundo o irmão da Thalita, o Thales Borges, informou a polícia civil aqui do município de Arapiraca que ela havia chegado na quinta-feira à noite aqui no município de Arapiraquense para trabalhar como cabeleireira. Daí foi assassinada na sexta-feira na porta de casa, supostamente por um companheiro. A família e a polícia não têm a precisão exata ainda o que motivou este assassinato. O delegado Everton Gonçalves, titulado da Delegacia de Homicídios aqui do município de Arapiraquense, já está trabalhando no caso para colocar em prática o indiciamento do autor à rua onde o crime aconteceu. Tem câmaras de segurança. Antes, a polícia já está em posse dessas imagens agora para investigar esse caso. Há uma situação ainda que pode surgir nos bastidores em relação à motivação real desse crime, até porque a Thalita chegou a entrar em briga corporal com o assassino. Informações também dão conta que no dia do assassinato, na sexta-feira, após o criminoso praticar o ato, praticar o assassinato, na hora que ele correu para evadir fuga, ele deixou o telefone celular cair. Informações também dão conta que esse telefone celular já está em posse da polícia. Os familiares aguardam um posicionamento maior justamente nesse indiciamento e que a polícia realize a prisão desse acusado por este assassinato na última sexta-feira à noite, aqui no município de Arapiraquense, onde deixou como vítima a Thalita Borges de Araújo, 27 anos, que era natural do Rio Grande do Norte. Ela foi morta a golpes de faca. A polícia já tem uma linha de investigação, mas ainda não adiantou nada com exatidão para a imprensa. O delegado Everton Gonçalves está trabalhando nesse caso com a sua equipe e a qualquer momento outros fatos novos poderão surgir em relação a este crime. Reportagem Eduardo Cardeal.